A professora Gisele Mara Lemos lança no dia 27 de junho seu primeiro livro infantil. A História dos Dois L's é lançado pela editora Serifa, de Rio Preto. O livro traz como personagem uma menina que faz uma série de reflexões a partir do seu nome. O livro A História dos Dois L's fala sobre uma garota que é apaixonada pelo seu nome, Gisele, e de repente uma pessoa questiona o porquê dos dois L's do nome dela, e aí ela começa a pensar não mais com aquela ideia de uma criança, a visão de uma criança, mas também a se autocobrar, a entender as coisas na visão de um adulto. E a partir disso ela pergunta aos pais sobre o significado do nome dela, o porquê que o nome é escrito com dois L's, e descobre o universo da dança. Se apaixona por esse universo e tenta entrar nesse mundo. A escritora fala sobre a experiência da publicação e a expectativa para o lançamento. Estou muito feliz, é uma alegria muito grande de saber que esta história pode sensibilizar e ajudar muitas crianças que podem se identificar e tentar ressignificar a sua vida a partir da história da Gigi. A História dos Dois L's será lançada no Rio Preto Shopping Center na quinta-feira a partir das sete da noite. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da autora e no site da editora Serifa.